Nessa semana, o projeto Boca da Noite foi voltado para o rock, country e blues. O projeto contempla vários estilos musicais, que podem ser conferidos gratuitamente. Em plena quarta-feira, você está trabalhando, às vezes estudando. A Secultis te dá esse privilégio de, na quarta, ter uma atração piauiense, local, apresentando, às vezes, trabalho autorais, às vezes, cover, mas sempre com a mesma qualidade. Um dos projetos mais interessantes que rolam aqui na cidade de Teresina, porque fazem essa ponte de ligação entre as bandas autorais com o seu público. A banda Neandertais apresentou um repertório com inspiração em grandes ícones das primeiras décadas do rock, country e blues. E teve de Elvis Presley, há canções autorais, com arranjos simples e solos vintage. Neandertais, a graduação de Inglaterra, com a nova cidade de Teresina, do Encheio, Bia Magalhães, vocalista e compositora da banda Bia e os Becks, está na programação do projeto Boca da Noite e esteve conferindo o evento. A programação está bem diversa, tem várias bandas diferentes, vários estilos, e a gente vai fazer o último Boca da Noite do ano, então, aguardem que vai ser mais. A programação do projeto Boca da Noite do ano, então, aguardem que vai ser mais.